Vamos até o Senado? Temos agora uma imagem ao vivo para vocês. Hoje é dia bem importante de debate da reforma tributária. Olha que importante o relator Eduardo Braga fala neste momento. Vamos ouvir. Dentro do limite que eles cobram hoje e apenas para esses estados, a prorrogação até 2043. E com isso estaria equacionado o problema desses estados. Outra questão é o regime automotivo do Nordeste e Centro-Oeste, que também foi equacionado finalmente no dia de ontem. Depois de muita negociação, chegamos a um texto final que nós estamos apresentando uma emenda no dia de hoje que esperamos poder ter atendido a um desafio de fazer a transição energética, de fazer a inovação tecnológica, estabelecer, portanto, um prazo de face-out desses incentivos fiscais e, ao mesmo tempo, estabelecer uma forma de um compromisso de investimento para além do prazo dos incentivos fiscais de 2032. Isso estará representado também numa emenda. E outras emendas que são muito mais em caráter de redação e algumas que são apenas no sentido de trazer novos fundamentos gerais para o texto da reforma tributária, que são emendas de critérios gerais. Portanto, são algumas emendas, não são mais do que nove ou dez emendas, que foram acatadas e alguns ajustes de redação de técnica legislativa que foram encontrados até pelo pessoal da própria consultoria, pessoal da questão técnica jurídica, que ajustamos alguns textos para que pudéssemos estar com o texto perfeito para a votação no dia de hoje. O senador, confiante na votação no dia de hoje na CCJ e ela subindo para o plenário ainda hoje ou, no máximo, amanhã e depois? Bem, nós estamos confiantes, acho que temos votos para poder aprovar. É claro que vai ser uma matéria longamente discutida, porque é um tema que mexe com todo o brasileiro, todos nós somos contribuintes, mexe com todo o setor produtivo do Brasil e mexe, obviamente, com a Federação Brasileira. Então, todos estão se manifestando. E agora, eu até ouvi de um importante analista da política brasileira o seguinte, isso é engraçado, lá na Câmara, muita gente não se preparou para a votação, porque eu não acreditava que eu ia votar a reforma tributária. Aqui no Senado, ao contrário, todo mundo se preparou porque sabia que agora ia votar a reforma tributária. E é fato, nós recebemos aqui, praticamente, só no meu gabinete, passaram mais de 1.200 audiências. Nesses 110 dias, aproximadamente, em que nós estivemos funcionando em função da relatoria da reforma tributária. Portanto, nós procuramos ouvir a todos os segmentos, dar atenção a todos os segmentos e procuramos, na medida do possível, representar essas pretensões sem perder o horizonte dos fundamentos da nossa emenda constitucional, que é a simplificação, a neutralidade, a transparência, a segurança jurídica, o equilíbrio federativo. Porque, afinal de contas, o brasileiro não suporta pagar mais imposto. Tanto é assim que nós colocamos uma limitação da carga tributária no texto que nós apresentamos na Comissão de Constituição e Justiça. A indústria manufatureira que o senhor citou, em que regiões elas serão beneficiadas e quais são os produtos? O senhor pode citar? Sua pergunta é muito ampla. É do tamanho do continente que é o Brasil. A nossa pretensão é que a reforma tributária seja equilibrada para todo o território nacional, para que todos os brasileiros possam estar engajados nesse esforço de reestabelecer a credibilidade, a confiança, a simplificação e que nós possamos reduzir o custo Brasil do ponto de vista tributário, para a economia voltar a crescer, para a base tributária ampliar e, olhando para o médio prazo, inclusive para uma queda da carga tributária. Nós esperamos que a base tributária seja ampliada, que o PIB cresça e que, portanto, a alíquota possa vir cada ano para frente, não no curto prazo, mas no médio prazo, sendo reduzido exatamente pela ampliação da base e pelo crescimento da economia.